Rapaziada, bom rapaziada, primeiramente por estar aqui no trânsito, vou aproveitar pra gravar esse vídeo Muita gente viu aqui ó, né, o apoio público, eu não sabia nem que o Lamarquia falava, mano Com todo respeito, eu nunca vi ele falando em prol do Palmeiras nada Mas vamos dar um contexto aqui, né, algumas notícias que saíram que vale a pena uma atenção Vou pedir pra você deixar aquele like, se inscrever aqui embaixo no canal E ativar o sininho das notificações, que tudo ajuda aqui no nosso crescimento, tá? Bom, o Pedrinho tá concorrendo à presidência do Vasco, né, o Vasco hoje ele é uma SAF E essa SAF vai colocar um presidente, não sei se remunerado, não sei exatamente a estrutura, como que vai ser Mas, né, todo mundo sabe que a Leila Pereira é vascaína E todo mundo tá vendo o que tá pegando, assisti outra live inteira dos conselheiros Pra mim tá muito claro que o medo deles é o Palmeiras virar uma SAF A gente vai ter uma live importante aí no canal também pra tratar só desse tema Eu creio que no início da próxima semana, quando o futebol voltar aí, né, quinta-feira a gente tem jogo do Palmeiras Hoje já tem, campeonato brasileiro também Mas, muita gente tá perguntando, é possível esse movimento? Me mandou o vídeo e tal, é possível, é possível Sabe por que que é possível? Primeiro, ninguém garante, ninguém garante o futuro da Leila à frente do Palmeiras O quão, o quão pode ou não ser saudável, até pra ela mesmo permanecer como presidente do Palmeiras Devido a tanta crítica que ela tem recebido Então, sim, é possível ela colocar um investimento no Vasco Sabe por que? Vasco e Atlético Mineiro Que lá, o Atlético é com o Menin E eles tão procurando investidores ali pra entrar junto com a SAF Também não acho impossível a entrada da Leila Pereira no Atlético Mineiro, tá? E mais do que isso, né? O Vasco da Gama, sem... Todo mundo sabe que ela é vascaína Esse é o primeiro ponto Segundo ponto, todo mundo sabe que ela é carioca E mais do que isso Eu acredito que não pegaria tão mal pra Leila Pereira Quanto se ela, sei lá, fosse colocar um investimento na camiseta do São Paulo, por exemplo Que ali pra ela, claro, exposição ela vai ter Eu acho até maior, né? Se ela fosse pro São Paulo E por que eu tô falando de São Paulo? Porque o presidente do São Paulo também falou sobre uma possibilidade Perguntado sobre uma possibilidade da Crefisa investir no São Paulo O que ele achava Vale a pena vocês pegarem ali o que ele disse E ele não fechou as portas não, pelo contrário Mas, tá? Atlético Mineiro e Vasco da Gama eu acho mais provável Num ajuste pequeno, tá? Num ajuste pequeno no Botafogo O Botafogo foi colocado aí como quase campeão brasileiro Ao que tudo indica, faz ser o campeão brasileiro O Textor fez um ajuste O Textor não fez investimento multimilionário O patrocinador do Botafogo também não investe um caminhão de dinheiro Igual o que ele fez em Veste Investe um valor bom, tá? Mas, inclusive, eles tiveram uma troca de patrocínio, né? Eles tinham um patrocinador que era igual ao do Santos Aí mudaram o patrocinador recentemente O patrocinador é esse que entrou aqui no mercado brasileiro Também nesse ano, forte, né? Não só na camisa do Botafogo, mas em mídias, aí em canais de mídia Então é possível sim, cara A Crefisa ir pro Vasco, por quê? Porque a chance de sucesso da Crefisa no Vasco é grande O Vasco vem num momento pior do que o Palmeiras de 2014 Com uma chance muito grande De que se um patrocínio pontual Coloque ali uma boa grana, um bom investimento Com uma chance muito grande do Vasco voltar a performar Copa do Brasil, Brasileiro Libertadores da América Porque é claro que o Vasco vive esse ano de decisão política E também de permanência na Série A Que eu acredito que vai permanecer E acredito até num enredo parecido, né? E pra ela seria super positivo Porque ela coloca aí Eu até subi um vídeo pro Insta Verde lá A filosofia todos somos eu, da Leila E todos somos nós, do Abel, né? Ela coloca que salvou o Palmeiras E o patrocínio, na época, era um patrocínio de vinte e poucos milhões, né? Então, assim, na época eram outros valores, né? Outros valores pra patrocinar camisa de clube Era outra forma até de consumir o futebol Hoje, pra você ter uma noção Nessa época aí que a Leila entrou no Palmeiras Se vocês olharem a final Palmeiras e Santos E olhar as placas de publicidade Eram só empresas que tinham produtos que patrocinavam o futebol Hoje não Se você olhar a placa de publicidade do jogo da seleção brasileira com o Uruguai Vocês vão ver as empresas que estão envolvidas com o futebol São empresas que ganham dinheiro com o futebol, né? As empresas detes aí Elas são empresas que ganham dinheiro com o consumidor do futebol E na época que a Leila entrou no Palmeiras Eram empresas, assim, que ganhavam dinheiro com produtos que não têm a ver com futebol E que usavam, sim, do futebol Pra divulgar esses produtos E aí, a Leila entrando no Vasco da Gama Um pequeno ajuste Um pequeno ajuste Primeiro, ela seria bem recebida, acredito eu, pelos torcedores Eu não tenho nenhuma dúvida Que ela seria bem recebida Inclusive, arrisco dizer, não olhei Mas deve ter, sim, torcedores do Vasco da Gama Já canais, né? Que são torcedores falando sobre essa possibilidade Porque eu vi canais do Atlético Mineiro falando sobre essa possibilidade E a Leila Pereira sendo super bem recebida Por quê? Porque hoje a Leila Pereira Ela não tem Essa Esse dia-a-dia com esses torcedores, né? Assim que ela chegou no Palmeiras também Foi uma lua de mel Entre, vai, 2015 até 2018 2019 Pra ser bem sincero Os questionamentos só apareceram agora, né? Esses dentro do clube É lógico que já existia, sim Uma crítica Colocada por mídia alternativa em primeiro lugar, né? Agora chegou ali Com os conselheiros e tudo mais Só que ela vai ser muito bem recebida lá E a chance de sucesso da Leila no Vasco da Gama é de 90% Porque o Vasco da Gama, no meu ponto de vista Ele precisa de uma política mais estável E eu acho que eles estão à procura disso O Pedrinho, se chegar na presidência É um cara que de futebol ele entende Então acho muito difícil a gestão do futebol Ficar perdida do Vasco da Gama Um patrocinador firme E essa permanência e manutenção da Série A Porque se o clube quer É igual o Palmeiras, né? O Palmeiras estava em 2014 para 2015 E a gente não sabia Como que ia ser o futuro do Palmeiras O Palmeiras se manteve Na Série A E aí, então Pegou seu primeiro título nacional Que foi uma Copa do Brasil Para depois, no ano seguinte Buscar um brasileiro Para depois buscar outro brasileiro E chegar nas conquistas internacionais Eu acho que tem um caminho Muito bem pavimentado Para a Leila Pereira no Vasco da Gama Mas aí é claro, né? Desde que O Pedrinho Vença A eleição Lá do Vasco Bom, queria saber a opinião de vocês Deixa aqui embaixo nos comentários A minha é que, sim Existe uma possibilidade muito grande Da Leila Pereira Passar a patrocinar outros Deixar o Palmeiras, sim Deixar no futuro Deixar o Palmeiras E ter uma entrada no seu clube do coração Vasco da Gama Onde, por hora Ela teria só uma relação de amor E pouco questionamento E aqui no Palmeiras Essa relação de amor Ela já foi Deixada para trás Há algum tempo Então lá na Lá no Vasco da Gama Ela seria bem recebida É o clube do coração dela Ela não teria parte Dos questionamentos Que ela tem aqui no Palmeiras E acho possível Acho possível Lembrando que isso aqui É uma análise Por quê? O esposo dela O marido dela O Lamáquia Fez esse vídeo com o Pedrinho E esse vídeo aí Eu acho que faz Muita gente pensar Ao menos, né? Por que ele estaria dando Um apoio público ao Pedrinho? Ele não é blogueiro Ele não tem Um tráfego em internet gigante Para quem que é Esse recado? Esse recado é Para a parte interna política De possíveis investimentos futuros E é claro que Lembrando, tá? A Leila Pereira Não tem só a Crefisa Então a gente está fazendo Uma análise aqui Pensando na Crefisa lá Provavelmente Na faculdade das Américas lá Mas ela tem outras empresas Tanto ela quanto o Lamáquia Então Essa análise É importante a gente Não ficar preso Somente na Crefisa Como instituição É importante a gente Ampliar um pouquinho mais As possibilidades Da Leila Pereira Tá bom, rapaziada? Tamo junto Outra coisa Ela tem 35 anos Ela tem 35 anos Administrando a Arena Barueri Hoje não tem nenhum time A Leila Pereira Não é dona de nenhum time Mas o amigo dela O Adib já é E acreditam que seja Também Uma possibilidade Muito real Para o futuro A Leila Pereira Administrar um clube De futebol E aí a gente sabe Se ela tiver Como patrocinadora De um clube Como o Vasco De um clube Como o Palmeiras Como o Vasco E ela De repente Tá administrando Um clube De futebol O negócio Categoria de base Ele movimenta Muita grana Aqui no Brasil Hoje Muita grana Então Esse seria aí Também Para futuro Uma situação A se observar Tá bom, rapaziada? Conto com vocês Aí no like Nesse vídeo Que ajuda muito Aqui o crescimento Do não importa o que digam Peço desculpas Aí ter feito No carro Um certo balanço Aí na câmera Tá? Eu acho que o áudio Deve ter ficado bom Então Um abraço a todos E tamo junto Até mais Valeu